Pois é, né, Lacombe? Isso é uma forma de interditar o debate e o Brasil está precisando de mais debate sério. Por isso que eu parabenizo também a postura da prefeita de Bauru e aproveito para perguntá-la, prefeita. Nós tivemos hoje a notícia, está publicado no site da Veja, na coluna do Radar, que aquele aplicativo de distribuição de comidas, o iFood, teria doado 5 milhões de reais para uma fábrica nova em Butantan. Não há nenhuma ciência por trás dessas restrições a bares e restaurantes que estão gerando apenas desemprego. Não tem nenhuma prova científica de que isso está salvando vidas, ao contrário do que diz o governador do Estado. Podemos desconfiar de que há algum interesse a mais por trás ou seria levando? Eu pergunto isso porque essas restrições são absurdas. Quando você pensa que 20 horas não pode mais, final de semana não pode abrir, é como se o vírus tivesse um comportamento um tanto esquisito, né? Olha, Constantino, eu tento entrar no mérito pessoal e da minha vivência particular em Bauru com relação a isso, justamente porque fechar tudo hoje, qual que foi a minha tese, tá? Não ter sendo críticas nem isso, mas a minha tese em Bauru. Se você fecha tudo, a gente vai ficar nesse fecha e abre até que se o Covid deixe de resistir. Então, quando eu assumi, eu trouxe para a nossa população, pelo menos local, que a gente precisa trabalhar com a conscientização e não com a imposição, porque passando um ano de pandemia, o que eu vou fazer com as pessoas é começar a punir a uns e aliviar para outros. E a responsabilidade é nossa em oferecer saúde, que é um direito de todo mundo. Então, o que eu diria é a forma de gerenciar isso e que poderia ser de uma forma diferente hoje. Quando você discute a saúde, discute a economia, você está discutindo que nesse momento, economicamente, a gente começa a quebrar o município, a cidade, se não houver um equilíbrio nas duas frentes. Então, eu acho que o pensamento tem que ser diferente. Fechar 100% vai resolver o caso duas semanas. Quando eu abrir, eu vou ter um boom de casos de novo. Eu fecho de novo. Então, a gente vai passar isso de verdade. A gente vai estourar 2021 e vai para 2022. Então, essa é a minha grande discussão quando eu debato. Eu preciso do HC aberto, eu preciso discutir com o Estado para melhorar o meu sistema, pelo menos para a gente encontrar equilíbrio. Porque casos nós vamos ter, isso vai ser inevitável, diante do poder da doença em outros países. Outros países que tiveram restrições rígidas... Só para deixar claro, o HC são os hospitais de campanha, é isso? Não, deixa eu ponderar. Não, na verdade, quando eu falo do HC, é o nosso Hospital das Clínicas, que hoje o governo do Estado trata como um hospital de campanha. Nós temos o Estadual, o Hospital de Base e o Hospital das Clínicas, que é um hospital que a estrutura está pronta, já tem camas, foi construído pela USP e o Estado ficou de assumir esse hospital. Isso ia desafogar a DRS, desafogar a Bauru, 2 milhões de habitantes que teriam mais um hospital de referência na cidade, que hoje nós não temos. E foi uma promessa antiga, uma promessa anterior. Então não é que a gente está querendo que abra o hospital da noite para o dia, apenas que isso poderia ter sido pensado antes, partindo da ideia de que Covid é uma realidade no Brasil e no mundo como um todo. Quando você me chama de negacionista, você não, mas quando eu fui chamada de negacionista, foi no sentido de que eu estou negando a pandemia, isso não acontece, eu nunca neguei. Eu só faço uma crítica de por que o sistema não se preparou para um vai e volta de pandemia. Na minha opinião, não é uma segunda onda, é a continuidade porque as pessoas que estavam dentro de casa não tinha, sai de casa vai ter. Isso é básico, isso é ciência, inclusive. Eu amo a ciência e isso é ciência, a gente vai ter casos. Por isso a gente prepara um pouco melhor o sistema e começa a pensar em outras alternativas, medidas de fiscalização, reforço em fiscalização, transporte coletivo, que é um problema, você tem um boom de aglomeração naqueles períodos, e trazer a discussão com a sociedade. Eu trouxe os restaurantes, trouxe os supermercados, trouxe a saúde junto comigo, a gente discutiu isso abertamente aqui, antes de querer desobedecer decreto. A desobediência nunca foi a questão. A questão, de verdade, para mim foi natural. Eu não quero monopolizá-la, mas além de negacionista, assim como eu também fui chamado disso pelo governador, a senhora foi chamada de vassala. Eu queria perguntar uma coisa, é um homem branco rico chamando uma mulher negra de vassala. Os movimentos feministas, negros, eles se manifestaram ou não? Não, não houve uma manifestação tão pública como às vezes há, pelo fato de uma prefeita de município como Bauru se encontrar com o presidente da República. Eu dependo de recursos federais e estaduais. E se eu tiver que ter que administrar dentro do Estado, que fosse em outro lugar, se eu tiro ou não, se eu visito ou não para desapontar alguém, eu não sou prefeita do município. Então, levar o nome, e hoje acho que até saiu reportagens falando que eu tomo como ídolo, que eu... É como se, na verdade, diminuísse a minha capacidade pensante de administrar a cidade que eu sou prefeita. Então, eu fui eleita para defender o município. E aí você se colocada, como foi pedir resguardo, foi pedir, foi submeter, e as coisas não funcionam assim. Me surpreendi, principalmente que não conhece a minha história e quem eu sou para dizer que eu sou vassala ou qualquer outra coisa. Então, os movimentos não foram tão grandes como, por exemplo, às vezes entra lá no meu perfil e coloca um monte de carinha aqui, me colocando de extrema-direita ou disso, daquilo, que é absurdo você falar com o presidente da república. Absurdo é eu precisar de recursos aqui no município e não ter de onde tirar. Isso é um absurdo. Então, é... Mas cada um tem um peso. Isso acontece no Brasil e vai sempre acontecer. Eu passei por isso no começo do mandato, assim que foi eleita. Como que pode ser negra, cristã, conservadora? Não faz sentido, você não pertence a nenhum movimento. Eu simplesmente capito essas coisas porque é positivo. Então, sou mulher, 32 anos, e digo não quando for preciso, desde que for perder minha cidade. E ponto, né? E quanto ao lockdown, eu fico aqui pensando, será que a gente pode chamar de negacionista quem nega que a taxa de transmissão, a taxa de morte, elas variaram para cima e para baixo com e sem lockdown? Quer dizer, é só olhar o mundo inteiro e a gente vai perceber isso. Então, esse papo de negacionismo é muito chato, muito chato. A senhora falou aí que faltam investimentos, então, do Estado para a criação de leitos, para investimento em leitos de UTI. Mas e quanto a equipamentos de proteção individual, respiradores, jalecos, o governo do Estado, perdão, enviou alguma coisa ao município? Sim, nós tivemos o suporte do governo do Estado, isso eu até pondero até aqui. O próprio município tomou de sua parte isso, então, não houve negativa do Estado com relação a isso. Agora, a gente não pode, eu acho que até, é importante eu falar sobre isso, a gente não pode transformar Bauru num cenário de guerra, porque isso não está acontecendo na cidade. A gente tem altos índices, mas não há, por exemplo, uma cidade em que falte material para os funcionários, que não haja uma proteção, isso não. A gente tem um índice, sim, mais alto de Covid, como outros municípios, que inclusive fecharam e continuam com os índices altos. Porque hoje, nessa altura do campeonato de um ano, eu posso colocar, sei lá, mil pessoas fiscalizando, a população já não aguenta mais. Tem gente que não tem comida em casa, então, hoje está complicado até você fiscalizar e querer que as pessoas fiquem em casa. Hoje se tornou, para os comerciantes e para as pessoas aqui em Bauru, pelo menos eu falo por mim, uma ofensa e uma forma de realmente prejudicar ainda mais. Olha, fique em casa, as pessoas não têm o que comer, como que eu vou dizer fique em casa e não vá trabalhar? Então, esse respaldo, eu acho importante ressaltar que eu nunca reclamei. A grande questão nossa é que nós tivemos uma diminuição de leitos, o próprio Ministério Público divulgou vídeos na internet falando sobre isso, diminuição de leitos e uma morosidade em solucionar a questão do HC. Isso nos daria um respaldo enquanto município.